Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que uma seguidora me pediu Bom, esse vídeo foi a seguidora Julia Bender que pediu pra eu falar sobre a minha experiência com a bombinha E eu vim falar sobre essa bombinha aqui, ela é da Lilo É Lilo Mami, aqui tá escrito fácil de esterilizar, com tampa, fácil de transportar Ela tem 70 ml, 0% bisfenol E tá achando quantas unidades vem, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ela é assim Ela realmente tem 70 ml, né? Aí aqui é a bombinha onde você coloca a auréola Aqui ela tem uma borrachinha de silicone E vem uma borrachinha extra É igual essa que tá aqui E aqui é onde vai cair o leite, né? Deixa eu topar aqui Ó, tem uns desenhinhos, tem aqui o nome da marca E aqui marcando o ml que você vai tirar de leite E vem essa tampinha aqui também Que tá falando na embalagem, é essa tampinha aqui, ó Que aí você encaixa aqui E tampa, ó, aí não vaza nada Tá, gente? Eu comprei essa bombinha porque, como vocês sabem, eu fiz cirurgia, né? Eu tirei dois siso E aí eu tive que tomar anti-inflamatório E não podia amamentar a minha bebê Por causa do anti-inflamatório Podia dar reação nela, né? Aí eu fiquei 7 dias sem amamentar ela E tive que dar a fórmula E aí o meu peito começou a encher de leite E eu precisava da bombinha pra tirar E pra continuar estimulando, né? O peito pra não empedrar, né? Porque se empedrar dá febre, né? E tudo mais E pode até parar Desculpa Pode até parar O seu peito pode parar de produzir Porque o bebê não estimula Então a bombinha ajuda a estimular aí Né? E eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência com ela, tá bom? Bom, eu comecei a usar ela no segundo dia Então meu peito já tava muito cheio de leite Tava assim, bem dolorido Formigando, né? Aí eu comecei a usar ela E eu já tinha usado uma dessa na época do Davi Só que eu usei errado Dessa vez eu pesquisei bastante antes, gente É muito bom você pesquisar na internet Ler o manual Porque você chega aí e sai puxando Você pode machucar seu peito Da primeira vez eu machuquei muito meus seios E aí desisti logo Dessa vez, como eu pesquisei antes, né? E tudo mais Eu consegui usar ela do jeito certo Então não machucou E me ajudou muito Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu usei ela, tá? É... Eu não vou fazer aqui, né? Por isso eu peguei uma bexiga Pra mostrar pra vocês como eu usei a bombinha Eu encaixei ela aqui, ó Aqui a auréola, né? Aí eu encaixei ela toda na auréola E aí você puxa Nisso que você puxa Aqui, ó O leite vai... Vai começar a sair aqui Se não sair da primeira vez Você volta Você volta ela E aí você puxa de novo Quando você fizer isso Eu acho que o balão não tá dando pressão Mas quando você faz assim, ó Tá vendo? Ó Ela puxa o bico do peito E aí o leite vai cair aqui O ideal é que você se curve Pro leite descer Porque eu tentei fazer assim E o leite saiu bem pouquinho E aí quando eu abaixava O leite saia bastante Eu consegui tirar Até 70ml de leite aqui, tá, pessoal? É... O ideal é que você deixe o peito encher bem Então de manhãzinha Logo que você acorda Vai direto pro banheiro Né? Com a bombinha esterilizada E coloca aqui, ó E aí você faz isso que eu tô falando, né? Você vai pegar ela assim Vai encaixar no seu peito E vai puxar Agora ela puxou com pressão Ela vai fazer essa pressão aqui no seu bico Fez essa pressão O leite vai descer Vai descer E conforme for necessário, né? Você vai parando Você vai puxando Você não pode fazer assim, ó Colocar aqui no peito Deixa eu mostrar Você pode colocar no peito E ficar fazendo assim, ó Que era o que eu fazia na vez do Davi Eu ficava fazendo assim E não é assim que faz É da outra forma que eu ensinei Quando eu enchia de leite Eu tinha que jogar fora Eu não podia congelar nem guardar Porque como tava com substância do remédio Eu não tinha como eu dar pra ela Então eu tinha que jogar fora Eu usei mais pra esvaziar o meu peito E estimular, né? A produção de leite Pra quando acabasse o tratamento Eu continuar amamentando ela E super funcionou pra mim O que eu tenho a dizer da bombinha É que ela me atendeu muito bem É... Ela ajudou, né? O meu leite a ficar produzindo Continuar produzindo, né? Mais, mais Todo dia Meu peito tava sempre cheio E aí Todo dia de manhã Eu sempre usava Eu usava sempre nos horários Que ela mamava a mamadeira Eu tirava um pouquinho de leite Na verdade Aí teve uma vez Que eu Nos últimos dias assim Do remédio Acho que dois dias Antes de terminar O antifamatório Eu não tirei leite Aí O que que aconteceu? O meu peito Ele Encheu muito Aí eu fui Tirei aquele leite Depois que eu tirei aquele leite Ele não produziu mais Ele ficou dois dias vazio Aí eu comecei a ficar muito preocupada Eu falei Ai meu Deus Será que foi porque eu não tirei, né? O leite E aí sei lá Não estimulou Aí eu fiquei com muito medo Como já tinha passado os dias Que eu Que eu tinha tomado Na minha vida Que era o mais forte Decidi Amamentar ela Eu amamentei ela Pela Na hora do almoço Aí Eu Eu amamentei ela E fiquei Observando se ela tem alguma reação Porque uma vez Eu amamentei o Davi Tomando remédio E ele deu reação Aí eu fiquei esperando, né? Não deu reação nenhuma Ela ficou bem A única coisa que eu observei Foi que ela ficou muito sonolenta Ela ficou dormindo muito E eu acredito que tenha sido, né? Realmente por causa do remédio O remédio Esses remédios na sono mesmo Aí eu fazia assim Eu intercalava uma mamadeira Uma mamada Uma mamadeira Uma mamada E aí ficou dois dias sem Sem encher o meu peito Eu dava mamar pra ela E meu peito não enchia Aí eu falei Ai meu Deus do céu, né? Mas eu continuei dando Mesmo meu peito murcho ali Com aquele pouquinho de leite Eu dava Aí passou dois dias Eu voltei a amamentar ela normalmente Nos horários Só que eu continuei tendo que dar a fórmula Porque meu peito não tava enchendo Então eu achei que ela não tava Ela chorava muito Eu falei Ela não tá conseguindo se satisfazer, né? Aí, mas aí depois Acho que no terceiro, quarto dia Começou a formigar o meu peito Aí eu reparei que tava voltando ao normal E graças a Deus Já tem umas duas semanas Que eu fiz a cirurgia Meu peito tá enchendo de leite de novo Tá até vazando já E ela tá mamando bem Graças a Deus Então assim Se você tiver, né? Se você tiver que usar a bombinha Por questão de ter que trabalhar Ou como no meu caso Você tem que tomar uma medicação E não pode amamentar Eu recomendo que você use essa da Lilo Se você não tiver condição de comprar uma elétrica Que dizem que é a melhor E eu acredito que seja mesmo Porque você só coloca lá Liga e ela faz o serviço Entendeu? E essa daqui Por ser mais barata Meu marido disse que pagou Menos de 20 reais Acredito que é uns 15 reais Ele não lembra, infelizmente Mas aí se por volta desse preço Até 20 reais Você não encontra mais caro que isso Porque ela é manual, né? Ela não machuca o bico do peito Entendeu? Não é difícil de usar Que tem umas que você tem que ficar lá apertando Apertando Porque eu já vi vários vídeos sobre bombinha E tem várias marcas que as mulheres reclamam, né? E essa é a segunda vez que eu uso Mas na primeira vez ela me machucou Porque eu usei errado E eu não pesquisei Não li rótulo nem nada Eu só peguei e botei lá E fiz como eu achei que era o certo, né? Então, antes de você comprar uma bombinha Pesquisa bastante, né? Veja aí recomendações no YouTube No Google Você acha muitas referências De mulheres que já tiveram várias experiências Inclusive o meu vídeo também pode te ajudar, né? Então pesquisa bastante, tá, pessoal? Não compra a primeira, a mais barata Porque às vezes a mais barata vai sair caro, né? Vai te machucar E você vai acabar tendo que comprar outra bombinha Ou vai desistir Ou vai desistir Então pesquisa bem Ouve, assim, a experiência de outras mulheres Antes de aderir a uma bombinha, tá? Eu recomendo essa da Lilo Não me machucou Ajudou a estimular o leite, né? O peito a estimular a fabricação de leite E me atendeu muito bem Então, se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa no comentário Se tem alguma dúvida que eu não esclareci Eu posso fazer um outro vídeo É porque eu só usei ela por sete dias Eu não tô mais usando Então a experiência que eu tive com ela Foi bem rápida, né? Mas eu vim aqui trazer a minha experiência pra vocês Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida que eu não falei no vídeo Pode deixar nos comentários Que eu respondo Ou eu faço um outro vídeo mais esclarecedor pra vocês Tá bom? Eu agradeço por vocês assistirem Agradeço por deixar Temas de vídeo aí nos comentários Eu vou estar sempre trazendo, tá bom? Inclusive vou gravar agora Sobre o leite que eu dei pra ela Que eu recomendo E vou postar aí Acho que na quarta ou na sexta-feira Eu posto o vídeo do leite, tá bom? Obrigado por assistir E deixe o seu comentário Tchau, tchau Até o próximo vídeo